Eu vou machucar só um pouquinho que tá fácil de focar Cajlan MC E aí Cajlan, que apelação do carai Hoje não vai fuder gostoso essa piranha safadinha Capitão não tô distante te deixando uma olhadinha Me ligou no WhatsApp chamando pra puta aranha E aí, eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho, passa se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu cato pra não gostos Vou machucar só um pouquinho, passa se focarim Só um tempo lembra de mim, deu pra eu catu, 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 cano, gostosa O machucado é o que? Ah, eu sou se focaria O machucado é o que? Ah, eu sou se focaria O machucado é o que? Ah, eu não vim da putarinha, bebê Hoje não vai fuder gostosa essa piranha safadinha Tá ficando todo instante, te deixando uma olhadinha Me ligou no WhatsApp chamando pra putarinha E aí? Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho, passa a ser focaria Só pra tu lembrar de mim, deu pra eu catu, cano, gostosa Vou machucar só um pouquinho, passa a ser focaria Só pra tu lembrar de mim, deu pra eu catu, 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 cano, gostosa Vou machucar só um pouquinho, passa a ser focaria Só pra tu lembrar de mim, deu pra eu tô 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 Ai, sei o que é perdido